A mucromicose é uma doença que está causada pelos fungos da Ordemocorales. E o que é especial dessa doença é que ela produz necrose e trombose resultante da invasão vascular. Então, é uma doença que causa muita deformidade, a mortalidade é bastante importante. Os pacientes suscetíveis em países de primeiro mundo são principalmente os pacientes quematológicos. Os pacientes diabéticos, a gente vai ver principalmente nos países em desenvolvimento, os pacientes diabéticos com mau controle glicêmico, não necessariamente pacientes diabéticos do tipo 1, com cetoacitose diabética, pacientes transplantados de órgão sólido e pacientes com HIV também, com imunodeprimidos, podem ter mucromicose. Então, apesar de ser menos frequente aqui no país que candidias, espergilose e fusariose, é a mucose com maior mortalidade entre as mucoses que eu citei. A gente tem poucos dados brasileiros, são resumidos em dados em relatos de casos, e o objetivo desse trabalho aqui é preencher uma parte dessa lacuna, trazendo os dados epidemiológicos aqui dos casos retrospectivos do HC. Então, foi uma análise retrospectiva dos casos aqui do Instituto Central ICR-CESP, entre janeiro de 2006 e março de 2018. Foi feita uma pesquisa na base de dados do Laboratório de Microbiologia, da patologia, e também do Serviço do Arquivo Médico, através do CID B46, que é o CID de zigomicose. Lembrar que zigomicose é uma denominação que não é usada mais, ela é obsoleta, a gente deve chamar de mucormicose. Os critérios de inclusão foram apenas os casos prováveis e definidos pelos critérios clássicos da UTC e MSG, e a gente incluiu no critério como fator de risco do hospedeiro, diabetes médicos. Esses critérios aqui foram estabelecidos a priori para pacientes ou camatológicos. Os resultados discrepantes entre a microbiologia e a patologia, ou seja, a gente soltou um resultado com uma pesquisa de ifa sugestiva de mucormicose, por exemplo, o patologista soltou como aspergilose, eles foram revistos. E em caso de definição, eles foram excluídos. As informações que a gente analisou e extraiu dos pontuários foram os dados demográficos, doenças de base, fatores de risco, sítio de infecção, tratamento clínico cirúrgico e desfecho em 90 dias. Os isolados que estavam viáveis, a gente fez a identificação micromorfológica e também por sequenciamento. Em análise estatística, a gente fez a comparação entre os grupos, as variáveis qualitativas, através de testes de atos de fichiro e quadrado, os valores com P menor que 0.5, 0.5, foram considerados significantes. Então, a gente triou inicialmente 57 casos. Oito casos foram excluídos por falta de dados de prontuário. 14 casos foram considerados colonização ou infecção superficial pelos mucorales. Oito casos eram impossíveis ou inconclusivos. A gente não conseguiu definir o caso se realmente era uma mucormicose ou se era uma outra mucose invasiva, como aspergilosos, por exemplo. Então, finalmente, foram 27 casos dos 23 provados e 4 casos prováveis. Com relação aos dados demográficos, doenças de base de mortalidade, a gente vê aqui que houve um predomínio do sexo masculino. A idade média aqui dos pacientes foi de 45 anos. A infecção, a maioria dos casos foi infecção hospitalar, ou seja, o paciente não internou com suspeita de mucormicose. O paciente estava internado com tempo de internação prolongado, em média aqui de 47 dias. A doença de base na internação, a gente vê que diabetes méritos foi a principal, mas não é, se eu somar as outras doenças de base, hoje, no HC, não é a doença principal. A gente vê outras doenças de base com pacientes oncomatológicos, pacientes transplantados de órgão sólido, pacientes com câncer de órgão sólido, tinha paciente com cirrose, politraumatismo, paciente com síndrome de intestino curto, paciente com cateta, que evoluiu com fungemia, e um paciente com imunodicência grave da pediatria. Então, a gente vê aqui o sítio de infecção, a principal forma foi a rino-orbito cerebral, é o comprometimento dos seios da face e com comprometimento cerebral, rino-orbital, que os pacientes que não tiveram comprometimento cerebral, mas também cutânea, pulmonar, gastrointestinal e um caso de fungemia relacionada à cateta. Quanto aos fatores predisponentes, então a gente vê aqui, neutropênicos, a gente teve cerca de 20% dos casos, a hiperglicemia, a desglicemia, em cerca de 30% dos casos, uso prévio de antifúngicos, a gente vê aqui com 33% dos casos. Os pacientes, a gente conseguiu em 13 casos calcular o apache, a gente vê aqui com a apache alta, na média desses pacientes, mais de 20, e a mortalidade aqui, em geral, que foi de 63%. Esse é um caso aqui de forma rino-orbital, um paciente com leucemia mieloide aguda, que evoluiu com uma infecção por rísopos, e posteriormente teve, ele evoluiu com uma piora clínica, ele foi re-biopsiado, a gente encontrou, além do rísopos, a gente encontrou fusário. Então, a gente vê aqui, em vermelho, as ifas sugestidas, o mucoralis, o anatomopatológico, e aqui em azul, as ifas septadas, as sugestivas de outro fungo aqui, que a gente sequenciou da biópsia e encontrou fusário. Aqui é um caso de mucormicose pulmonar, um paciente diabético, internou na clínica médica, um paciente foi a óbito, a gente vê aqui, ele tinha uma lesão aqui circunscrita, aparecia aqui, o sinal do halo reverso invertido, que a gente vê nos pacientes com mucormicose. Aqui é um paciente da pediatria, que evoluiu com a infecção do sítio de função aqui do portocat, evoluiu com a mucormicose cutânea, e o paciente passou na desplantada hepática e evoluiu com a mucormicose cutânea. Esse daqui foi no pós-transplante precoce, foi em menos de uma semana pós-transplante. Quanto os agentes etiológicos, o principal agente, o gênero, o rísopos, seguido de mucor, a gente encontrou quatro casos de mucor, rizomucor e também lichtemia, que antigamente era chamada de abisidia. E pelo sequenciamento, a gente encontrou algumas espécies diferentes, como, por exemplo, a gente vê aqui rísopos micrósporos, tem poucos dados na literatura, e mucora, a principal espécie é mucorcicineloides. E aqui, aquela espécie é lichtemia, a principal espécie é lichtemia corimbífera. Com relação aos fatores prognósticos, o número do caso era muito pequeno, a gente não conseguiu estabelecer nenhum PI estatístico, mas a gente vê aqui que os pacientes que fizeram tratamento antifúngico adequado, tomaram anfoterecina, ou anfoterecina, as formas lipídicas, e o tratamento cirúrgico, a gente vê aqui que eles tiveram, 40% dos pacientes sobreviveram, enquanto que os pacientes que fizeram apenas tratamento antifúngico, três deles, todos morreram. E quanto à doença de base, a gente vê que a cutânea tem um pregnóstico melhor, o percentual menor dos pacientes foi a óbito, e todos os pacientes com forma, trato gastrointestinal, e também doença pulmonar foram a óbito. Então, o que a gente chega aqui de, eu queria trazer para discutir com vocês, que essa daqui é uma das maiores casuísticas que a gente tem disponíveis no país, a gente encontrou que diabetes foi o principal fator de risco, e o diabetes, a gente sabe que a população de diabéticos mal controlados, ela é crescente, país em desenvolvimento, então a gente vê muitos dados de mucormicose da Índia, então esse aumento aqui pode ser paralelo, é uma ocorrência dos pacientes com mal controle glicêmico. As infecções por mucor, elas podem ser emergentes, então a gente encontrou esse gênero em quatro casos, e que é interessante, esse gênero pode ser resistente ao posaconazol, o posaconazol onde o fúngico está chegando para tratar, é uma opção para tratar essas infecções, mas esse gênero pode ser resistente a essa droga. A elevada mortalidade é preocupante, é maior do que é descrito na literatura, a gente vê, os centros europeus, eles falam em mortalidades que não passam de 40%, a nossa foi 67%, eu interrogo se o diagnóstico dos nossos pacientes é feito de forma tardia, ou seja, uma doença em uma fase mais avançada, por isso o prognóstico é ruim, e a gente vai continuar analisando os dados, agrupando os dados para ver os fatores prognósticos, e o nosso ENEM ainda é pequeno. Obrigado. 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 Obrigado.